Até brinco, né, que Itaúsa tá na minha vida há quase tanto tempo quanto a minha esposa. Tivesse que me separar de um dos dois ia ser muito doloroso dar tchau pra maluca. Mas é que Itaúsa foi muito bom. Na época do governo Dilma, eu tava comprando Itaúsa por 6 reais. Era uma época de bolsa lá embaixo, pô. Tava em 40 mil pontos o Ibovespa. Então digamos que ela pagasse 10% em dividendos, 60 centavos. E aí depois, passaram-se anos e Itaúsa bateu 14 reais. E tava pagando na época, sei lá, uns 10% também. 1,40. Só que eu ganhava 1,40 pro meu preço que tava lá atrás, pô. Então meu yield on cost, ou seja, o que eu recebo de dividendo, que é a empresa distribuindo lucro pro acionista, comparado ao preço que eu paguei, era superior a 20%. Era muito bom. Isso é um ponto muito interessante. Ah, mas como é que eu vou viver desse dinheiro do mercado financeiro, né? Você pode viver com valorização, você vende uma parte, tem um ganho de capital na mão. Só que muita gente quer o fluxo de caixa pra pagar as contas. E o dividendo é esse fluxo de caixa que volta pra que você possa complementar a renda quando chegar nessa fase. Hoje, né, eu tenho até uma visão mais voltada pra dividendo do que eu tinha no passado.